Atenção pessoal, exclusivo. A nossa equipe esteve agora há pouco na região sul da cidade, onde uma pessoa foi vítima de esfaqueamento. O homem ferido pediu socorro nesta casa, da rua dos jornalistas no Jardim União da Vitória. Gleison de Souza Marchal, de 29 anos, foi agredido com golpes de faca e pauladas. Segundo informações repassadas à polícia pela família do rapaz, o jovem é viciado em drogas há muitos anos. Ele foi agredido em decorrência de dívida com traficantes. A vítima teve cortes nos lábios, testa e nos braços. Nenhum dos ferimentos atingiu partes vitais do corpo. O homem foi encaminhado ao hospital universitário. A polícia militar também esteve no local e levantou informações que podem levar aos autores do crime. Aí, né, os autores desapareceram, pessoal. E a nossa equipe, com absoluta exclusividade, Silvano Brito e Robertinho Pérez, estiveram lá no local, trazendo todas as informações a respeito desse esfaqueamento agora há pouco, então, no Jardim União da Vitória. Em vítima encaminhada ao hospital, pelo SEAT, a equipe médica do SAMU e os agressores sumiram no mapa. E a equipe médica do SAMU e os agressores sumiram no mapa.